E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e aos Pokémon que o Ash Ketchum deveria ter capturado e evoluído em Jotô. Esse é o segundo episódio da série, que começou na semana passada. Então, se perder o primeiro vídeo, não deixa de conferir ele clicando no card aí no canto da sua tela. Mas enfim, bora lá! Ah, só que antes, um aviso. Eu postei um vídeo no domingo, só que ele foi programado. E eu tenho a pequena impressão que, desse jeito, nem todos os inscritos são notificados. Então aproveita pra comentar aí embaixo se você recebeu o aviso desse vídeo sobre os Pokémon mais rápidos no mundo real. E se não, assiste aí porque ficou bem legal. O link vai estar na descrição e também no card no canto da tela. Agora sim, chega de papo e bora pro vídeo. Começando pelos Pokémon que o Ash encontrou em Jotô, que poderia ter capturado. Mas não rolou. Como, por exemplo, Houndour. Ash e companhia encontram um bando de Houndour selvagens que rouba pertences e comida. Ele, Brock e Misty, inclusive, batalharam contra esses Pokémon e o Houndour líder do grupo. Depois, como bons protagonistas que são, acabam ajudando esse líder. Então, Ash teve a oportunidade de capturar um desses monstrinhos. E, inclusive, criou um certo vínculo. Mas, infelizmente, dessa vez, não rolou aquela clássica cena de um Pokémon que começa a seguir e acompanhar o nosso herói e acaba sendo capturado e se juntando ao time do Ash. Inclusive, se isso tivesse rolado, esse teria sido o primeiro monstrinho noturno do nosso herói. E você já imaginou ele com um Houndoom? Pra mim, é um dos Pokémon mais badass de todos. E acho que seria legal demais um Houndoom no time do Ash, Jotô. O segundo Pokémon que eu acho que Ash poderia ter capturado em Jotô é o Scyther. Ah, Gengar, mas o Scyther é de canto. Sim, eu sei. Só que a melhor oportunidade que o Ash teve pra pegar ele foi depois da Liga do Planalto Índigo. Em um dos episódios da segunda temporada, já no Arquipélago Laranja, Ash, Trace e Misty se deparam com o Scyther muito machucado. Ash, então, arremessa uma Pokébola pra capturá-lo e assim poder cuidar melhor dele. No entanto, o Pokémon usa uma de suas foices pra rebater o item. Sai pra lá, Ash! E o que acontece depois é que o Scyther acaba sendo capturado pelo próprio Trace e cuidado por ele. Caso Ash tivesse sucesso em capturar esse Pokémon, poderia ter evoluído ele pra Siso. Esse sim, um Pokémon da segunda geração. Então, mais uma justificativa pra que eles fossem parceiros em Jotô. O próximo e mais marcante, na minha humilde opinião, é o Larvitar. Pra quem não se lembra, Ash fica responsável por cuidar de um ovo, do qual sai justamente o Larvitar. Que é a primeira forma de um dos mais poderosos Pokémon de Jotô, o Tyranitar. Só que, no entanto, após o ovo rachar e dele sair o monstrinho, em pouco tempo o Ash devolve o Larvitar pra sua mãe. Muito bonito, né? Só que, eu acho que, já falei isso em outros vídeos aqui no canal, mas se o Ash tivesse ficado com o Larvitar, treinado ele, e evoluído até um Tyranitar, esse seria, sem dúvidas nenhuma, um dos Pokémon mais poderosos do protagonista de todas as temporadas do anime. Mas isso, infelizmente, ficou só na imaginação. Larvitar, Larvitar, Larvitar! E vale ainda a lembrança de que Ash capturou um Bidjo no concurso de Pokémon do tipo inseto, mas acabou dando o monstrinho pra Casey. E também uma observação de que, nos mangás que Ash aparece e vai pra Jotô, ele não pega nenhum Pokémon, diferente do que vimos na animação. Mas vejamos também alguns Pokémon típicos dessa região que foram capturados pelo Ash, só que não foram evoluídos antes da Liga de Jotô. Eu, por exemplo, me lembro muito bem de assistir a essa temporada do anime, e ter a certeza absoluta que a chicorita do Ash evoluiria até McGannion. Eles dois tinham uma relação muito próxima, o inicial de grama da Gen 2 adorava o treinador, e eu realmente imaginei que essa conexão fosse fazê-la alcançar seu último estágio. Mas, como todos que assistiram sabem, a chicorita do Ash evoluiu apenas até Bailiff, frustrando os meus sonhos e os de muitos outros fãs. Outro caso engraçado é o de Cyndaquil. Talvez muitos não saibam, mas sim, o Cyndaquil do Ash evoluiu. Nosso herói é dono de um Quilava, só que, no entanto, ele demorou mais de 500 episódios pra evoluir. Então, como vocês já devem estar imaginando, isso logicamente não aconteceu em Jotô. O Cyndaquil do Ash só foi evoluir em Sinnoh, em um episódio que ele retorna ao time do Ash. Sendo assim, na liga da segunda geração, o Pokémon ainda estava em seu estágio inicial. Mas já parou pra pensar se o Ash tivesse um Typhlosion na liga? Seria literalmente um estouro. Jotô é uma daquelas regiões que Ash capturou os 3 membros do trio de iniciais. Deles, acho que Totodile é o que menos tinha a cara que de fato fosse evoluir. Afinal, ele era um personagem muito carismático, e talvez perdesse isso se virasse um Croconó, e principalmente um Feraligator. Afinal, um Feraligator tem uma personalidade muito mais agressiva. Mas ainda assim, é impossível não imaginar pra mim Ash na liga de Jotô, com o trio de Starter Full Evolved, Meganium, Typhlosion e Feraligator. Eu acho que seria difícil de derrotar o menino, hein? Antes de irmos pra última parte desse vídeo, vale a lembrança que todos os outros Pokémon do Ash ou foram totalmente evoluídos, ou então não tinham mesmo evolução. É o caso do Heracross, do Donphan e do Noctal. Mas agora vamos justamente ver se realmente seria difícil de derrotar o Ash caso todos esses Pokémon tivessem sido capturados e evoluídos. Bora tentar recriar a batalha que eliminou ele da Liga da Região e ver como ele poderia ter vencido. Em Jotô, o seu rival foi o Harrison, e o duelo entre eles foi bastante equilibrado. Sempre que alguém conseguiu uma pequena vantagem, o outro logo empatava a partida. E quem acabou dando a vitória pro Harrison foi o seu Blazica, que nocauteou o Bailiff e Charizard. Eu acredito que o único Pokémon que listamos aqui, nesse vídeo, que poderia ter vencido essa batalha, seja o Feraligator, por conta da vantagem natural que um monstrinho do tipo água tem sobre um de fogo. Além dele, outros teriam ajudado bastante na batalha. Como o Tyranitar, ele teria vantagem contra 3 dos 6 Pokémon de Harrison, Round 1, Snizzle e Hypno. Além disso, por poder aprender ataques de terra, como o Earthquake, poderia também tentar enfraquecer o Blazica, mesmo com a sua grande fraqueza contra Pokémon do tipo lutador. Já a Heracross, que Ash capturou, mas não usou nesse confronto, daria super efetivo em 5 dos 6 companheiros de Harrison. Todos os 3 citados no caso do Tyranitar, além de Stilix e Kecklen. Só sobraria mesmo o Blazica. No entanto, como eu disse na série das ligas, e já repeti hoje, essa foi uma batalha extremamente equilibrada. E talvez, mesmo com todos esses Pokémon que eu tenha sugerido nesse vídeo, Ash não fosse capaz de vencê-la. Porque também vale lembrar que, nessa época, nosso herói ainda era um tanto quanto inexperiente, o que pesaria contra ele. E por hoje é isso, fantasmas! E aí, quais Pokémon da região de Jotô vocês acham que o Ash poderia ter capturado e evoluído pra fazer um time mais forte? Comenta a sua opinião aí embaixo e não esqueçam de deixar o seu like se gostaram do vídeo e quiserem capítulos dessa série, só que nas outras regiões que ainda não abordei. Aproveita também pra ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal pra não perder quando os próximos episódios dessa e de outras séries forem lançados aqui no Ligenga. Sem contar que tudo isso me ajuda demais com a divulgação e com o crescimento do canal. Então se curte o Ligenga na Pói! É de graça e muito rapidinho! Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, hein? Tem Twitter, Twitch, Facebook e Instagram. Todos os links estarão na descrição. Então tenha certeza principalmente de me seguir na Twitch. Em breve eu vou começar com uma série de gameplay lá nessa plataforma, hein? Quem tiver me seguindo vai receber a notificação primeiro. Só tô acertando uns últimos detalhes e tô querendo fazer um trailer pra soltar aqui e animar a galera. Mas enfim, segue lá. E se puderem, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Ligenga com os amigos. É só clicar na setinha aí no player do YouTube. Eu tenho feito vídeo praticamente todos os dias, então eu acho que de pelo menos umzinho, você e seus amigos vão curtir. Então é só ver o seu favorito e mandar ele pros amigos. Assim, com a ajuda de todos vocês, vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força de sempre! E até a próxima!